Olá, amores, tudo bom? Bom, meninas, no vídeo de hoje eu vou trazer uma rápida resenha de um produto que eu mostrei pra vocês num vídeo de comprinha, que é o hidratante Cuide-se Bem, Bendito Cacto. Meninas, se vocês gostam de vídeo, deixa aquele like e se inscreva no canal, porque assim eu vou trazer mais resenha e mais conteúdo. Bom, meninas, esse é o hidratante Bendito Cacto, que foi lançamento, né, faz pouco tempo que ele foi lançado, e eu comprei, meninas, pra testar também e eu estava procurando hidratantes frescos, tá, por isso que eu comprei esse Bendito Cacto. Vou falar um pouquinho que o boticário fala aqui, tá, o fabricante, ele fala assim que é um Bendito Cacto, é uma loção desodorante hidratante, então ele não é um creme, ele é uma loção. E nos dias quentes sua pele fica mais exposta e merece um cuidado todo especial, principalmente áreas ressecadas como joelhos, cotovelos, calcanhares, pés, é verdade, né, pernas e pés. É uma área, assim, que resseca bastante nessa mudança de tempo, um tempo que tá frio, de repente vai mudando pra o calor, né, vai esquentando, então a nossa pele, ela tem aquele abalo e resseca muito. Fala assim também, Cuide-se bem, Bendito Cacto traz uma loção poderosa com hidratação intensa que melhora o aspecto esbranquecido da pele. Então ele promete, além de hidratar, ele fala aqui, ó, hidratação imediata, prolongada, reduz o ressecamento, é, a aparência esbranquecida da pele, pele macia e suave, é, absorção rápida, é, pele protegida e contém, ele fala aqui que ele contém bendita, bendita água de cacto. Bom, meninas, é, realmente, é, nossa pele requer muita hidratação, até uma pessoa falou assim, nossa, mas você compra muito hidratante, você usa, uso bastante hidratante, por quê? Eu tomo, em média, de dois a três banhos por dia, então eu uso muito hidratante, eu hidrato bem a minha pele, é, tem uma pele, né, não, pode-se dizer que a minha pele é mista, mas tem momentos que as minhas pernas, elas ficam mais ressecadas, então eu dou mais atenção às pernas, os pés, cotovelo, joelhos, né, essa parte do colo, eu gosto de passar bastante hidratante, então assim, meninas, é, eu hidrato bastante a minha pele, além de beber mais ou menos dois litros de água, é, eu gosto de hidratar a minha pele, então eu invisto em hidratantes, eu não compro hidratantes só pra usar quando eu for sair, não, eu uso hidratante em casa também, tá, pra, é, tomo um banho, eu sinto aquela necessidade, eu fico caçando, é, atrás de um hidratante pra passar na minha pele, depois do banho, sempre foi assim, desde muito nova, e agora que eu tô um pouquinho mais velha, claro que eu vou querer hidratar minha pele, né, meus amores, então assim, é muito, é, necessário que a gente hidrate a nossa pele, porque, meninas, se não, a pele, ela começa a ficar rachada, muito ressecada, e a gente não dá conta, né, e fora que fica feio, dependendo da roupa que você usar, um shortinho, uma saia, é, uma blusinha mais decotada, assim como eu tô hoje, que eu tô, meninas, aqui tá muito calor, eu tô toda fechada aqui, resolvi colocar uma blusinha, assim, de alcinha, assim, sutiã, porque eu não tô aguentando calor, tá, dentro de casa, eu procuro ficar bem à vontade mesmo, uso, assim, alguma coisinha, uso uma maquiagem bem básica, então, meninas, é muito importante a gente hidratar a pele, mesmo, estando em casa, bom, então assim, é um produto que eu comprei, eu paguei 36 reais, tá, a linha Bendito Cacto, ela é grande, ela tem o hidratante de 400ml, tem o Bore Splash e sabonete mais necessaire, bom, meninas, eu não comprei a linha toda, só comprei esse hidratante, é, eu tava até pensando em comprar o de 400ml, mas, já que eu não conhecia a fragrância desse hidratante, eu resolvi comprar o menor, mas, meninas, como ele fala aqui, ele é uma loção, é, realmente, é um hidratante diferente, tá, muito diferente aqui na minha coleção também, ó, eu vou apertar aqui pra vocês, ó, ele é bem grossinho, ele parece uma vitamina de abacate, bem grossinha, é, o hidratante é um verginho bem claro, tá, ó, vou passar aqui pra vocês verem, olha só, eu testei algumas vezes o hidratante, ele não espuma, ele não fica aquela, aquela espuminha, aquela coisinha esbranquecida, ó, a pele absorve, ó, rápido, mas, não fica, é, fica um pouquinho grudenta assim, tá, fica, é, mas daqui a pouco some a sensação, tá, então, assim, tem que ter um pouco de paciência, não é uma coisa que você passou e já, já foi, não, já, ele tá secando ainda, aqui, ó, na minha pele, bom, é, é um hidratante muito, me chamou muita atenção a embalagem, sim, eu tava querendo comprar um algo diferente aqui pra minha coleção, porque, é, vai vir a primavera, verão, então, assim, eu gosto de coisas mais suaves pra usar, é, claro, que eu também uso as coisas mais fortes à noite, mas durante o dia, eu não consigo usar alguns produtos que eu tenho aqui, meninas, eu gosto de coisas mais suaves, às vezes, eu não uso nem Bore Splash, só hidratante, principalmente de manhã, que eu gosto de tomar banho e passo no hidratante, eu não uso mais nada, só desodorante e hidratante. Bom, ele vem nessa embalagem, como vocês podem ver, aqui é um verginho muito lindo, um verginho claro, um verginho erva doce, aqui é um rosa bebê, é, mais ou menos da cor da minha penteadeira, e o cacto aqui, ó, dourado, muito bonita a embalagem, todas as embalagens dessa linha bonita, o Bore Splash também é bem bonito, a embalagem é de plástico, não é de vidro, e, mas assim, ele é bonito, ele tem uns relevos, assim, ele é bem bonito, ele é bem diferente, mas eu não quis comprar toda a linha, só o hidratante mesmo, quer dizer, a loção, né, ele não é um hidratante, ele é uma loção, ele é mais consistente do que um hidratante, o hidratante é um pouquinho mais emoliente do que esse hidratante aqui, ele é mais grossinho, então, ele, por isso que eles colocaram o nome de loção. É, eu vi algumas resenhas de algumas meninas falar que o de 400, ele é mais, ele é mais fluído, ele é mais líquido, ele não é tão grosso quanto o de 200 ml, tá, meus amores? Eu até falei pra vocês no vídeo aí do Nativa Spa, que eu tinha notado que os de Pup era mais grosso e os de Bisnaga era mais líquida, agora eu creio que na linha Cuide-se Bem é diferente as coisas, né, os de Pup é um pouquinho mais fluidos e os de Bisnaga um pouquinho mais grosso. Bom, meninas, isso não importa, o que importa é que, assim, o hidratante é maravilhoso, ele hidrata, ó, ele hidrata, sim, tá muito hidratada a minha pele, mas ela fica um pouco pegajosa, sim, tá? Eu creio que daqui mais uns 10 minutinhos ela fica legal. Fica um vício na pele, fica muito bonita a pele, bem brilhosa, não contém aqueles minis blitters que tem, hidratantes que tem, né, eu tenho uns aqui que tem, não tem, até agora eu não tô vendo nenhum na minha pele, mas só que a hidratação é maravilhosa, meninas. Eu gostei bastante, paguei essa faixa de R$36,00, hoje eu não sei quanto tá custando no Boticário, bom, é, eu vou dar minhas considerações, tá, meninas, já que eu usei o produto, gostei muito do cheirinho, eu tava esquecendo de falar pra vocês. É, quando a gente vê o cacto, né, a gente lembra do quê? Lembra de um algo refrescante, né, de um algo refrescante, de um algo que tem uma pegada de fruta, não, meninas, de plantas, um algo bem herbal, né, não é, não tem nada a ver, não tem nada a ver, só eu não sei nem porquê eles colocaram o cacto aqui, eu não sei, porque não tem cheiro de cacto, eu também nunca senti o cheiro do cacto, mas eles falam aqui que contém água, né, de cacto. A gente, eu senti no cheiro, meninas, aqui, primeiro, o que, o que remete, é um docinho, um doce, um algo doce, uma pegadinha doce. Não sinto aquele, aquele doce floral, eu não sinto isso, eu sinto uma pegada doce, realmente com algo, é, mais evoluído, refrescante, eu creio que seja água de cacto, tá, porque eu sinto essa refrescância, não que você vai passar esse hidratante, você vai sentir como se estivesse passando menta, tem uns hidratantes com menta, que quando você passa na pele, você sente aquela refrescância, não, mas você sente aquele algo assim, docinha, um docinho, não é um doce enjoativo, não é um doce gourmand, não me lembra de comida, nem de bala, um docinho bem gostoso, mas quando você vai sentindo o cheirinho, você lembra, você lembra assim, você tem aquela sensação assim, de um algo refrescante, tá, meninas, como água de coco, eu lembro um pouquinho de água de coco, tá, então assim, é um hidratante muito gostoso, muito diferente, eu, eu acredito que o Boticário acertou bastante nesse hidratante, ele vai ser, eu vejo que ele vai ser um campeão de vendas aí, primavera, verão, porque ele é muito gostoso, ele é viciante, é, desde quando eu comprei, eu não quero parar de usá-lo, ele é muito delícia, hidratação, ó, maravilhosa, perfumação, muitas pessoas estão aí querendo saber da perfumação dele, né, bom, quando eu comprei o hidratante, eu, o hidratante não, a loção, eu pensava que ia ser mais um hidratante, assim, básico, mas ele me surpreendeu bastante, a qualidade, realmente ele é mais grossinho, pra essas áreas mais ressecadas da pele, o cheiro, me encantou, é um cheiro maravilhoso, muito gostoso, sim, é dura, o cheirinho, meninas, projeta, quando você tá passando o hidratante, vem aquele cheiro delicioso, desse algo docinho, que eu não sei o que que é, não é nada gourmand, não é nada de flores, é, é um algo muito refrescante, que me remete isso, tá, e, gente, olha, cada um sente um algo, tá, é, cada pele tem um pH, então, pode ser que na sua pele você sinta alguma nota, algum cheiro aqui que eu não sinta, minha pele é diferente, então, assim, eu sinto algo doce, mas não é doce de comida, tá, não é doce de bala, é um docinho muito gostoso, muito delicioso, não acho gourmand, eu acho um docinho diferente, muito diferente, tá, então, assim, é, quando eu comprei, eu tava querendo um hidratante mais, assim, diferente, e acertei, ele é realmente um hidratante viciante, eu não quero parar de usá-lo, ele é muito gostoso, é, a duração ele projeta quando você tá passando o hidratante, é muito gostoso aquela sensação quando você sai do banho e passa ele, é, você fica, assim, toda encantada com o cheiro, fica no quarto, é muito gostoso esse hidratante, sim, mas o cheirinho dele, ele projeta mais ou menos uns 20 minutos na minha pele e dura 4 horas, tá, mas assim, ele não promete perfumação, não tá escrito aqui que ele promete perfumação, que ele é um perfume em creme, ele não fala nada dessas coisas, tá, ele, ele, na minha pele, ele fica bem perfumada, minha pele fica perfumada 4 horas e quando vai dando entre 3 a 4 horas, ele fica bem, bem ali na pele, você sente assim, ó, se chega assim, você sente, as pessoas já não sentem muito, mas se te abraçar e chegar perto de você, vai sentir sim o cheiro do hidratante, mas longe não sente, não, é, não é um cheiro que dá dor de cabeça, que vá te incomodar, na, em mim, não me incomodou nem um minuto, muito pelo contrário, eu me senti muito bem com esse hidratante, eu vejo que eu vou usar ele muito nesse verão, vou levar pra minha viagem, então assim, meninas, é um hidratante maravilhoso, tá, eu creio que, que só tem coisas boas pra falar desse hidratante, e é isso, meninas, é, duração entre 4, 3 a 4 horas, tá, na minha pele deu 4 horas certinho a perfumação, a hidratação bem prolongada, tanto que quando eu fui tomar banho, eu tava, eu tinha passado ali de manhã, eu senti o hidratante sair da minha pele, você sente, você sente que o hidratante esteve na sua pele ali, hidratando, fazendo os cuidados, então assim, eu gostei desse hidratante, perfeito, maravilhoso, tá, meninas, o cheiro assim, ó, olha que cheiro gostoso, muito gostoso, meninas, muito gostoso, você que não conhece, vai lá na loja do Boticário e pede uma, uma mostrinha, e, porque vocês vão se surpreender com esse hidratante sim, tá, eu não vejo nada de doce, assim, em relação à comida, não vejo nada floral, eu vejo algo refrescante, tem uma pegada doce com algo refrescante aqui sim, mas é um algo bem particular mesmo do hidratante, então é isso, meus amores, creio que tem duas misturas aqui, né, bem deliciosa, é um hidratante aqui, quando eu passo e sinto, me dá água na boca, eu tô com a boca aqui, salivando, tá, ele é, ele, ele te faz sentir, sabe, aquela, nossa, é muito gostoso, aquela, aquela sensação assim, gostosa, sabe, aquela pegadinha gostosa, aquela vontade de tomar uma água de coco na praia, ou ficar em casa, tomar um suco, é uma delícia, uma água de coco em casa, uma delícia, né, meninas, quem não gosta, então é isso, meus amores, essa foi a resenha, tá, do bendito cacto, vou trazer mais conteúdo aqui pro canal, eu espero muito que vocês tenham gostado, creio que logo, logo eu vou fazer aquele vídeo de perguntinhas e respostas pra vocês, então é isso, meninas, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.